Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal, hoje vai ser no site da C&A. E minha gente, tem muita peça linda, estou pirando nesse site. Selecionei várias peças aqui maravilhosas para compartilhar com vocês. Mas antes de começar, já sabe, né? Se não for inscrita, se inscreva no nosso canal, deixa muito like nesse vídeo e me sigam lá no Instagram. Vou começar com esse vestido aqui, minha gente. Olha só como esse vestido é lindo. Na verdade, é uma chemise, né? Chemise parece esse camisão assim, no comprimento assim de um vestido. Tem essa manga curta, adorei essa cor. Esse vermelho está incrível. O comprimento vem até ali, né? Próximo ao joelho. E ele tem essa faixa aí que dá essa cinturada maravilhosa. Gente, eu amo peça única, né? Para aquele dia, ah, não estou afim de pensar no look. Vista uma chemise, um vestido, uma cacaua e está pronto. Esse daqui está maravilhoso, né? Ela está custando R$149,99. Outro vestido que eu amei quando eu vi aqui foi esse daqui. Minha gente, que peça linda. É um vestido, né? Ele fica transpassado aqui na frente. Tem essa amarração aí na lateral. Uma coisa que eu gostei nele foi esses babados. Que esses babados dêem um movimento assim para a peça. A manga dele é uma manga comprida, né? Amei essa estampa. O preto com o branco não tem erro, né? Visualmente fica confortável para a gente olhar, né? Esse tipo de estampa. Esse decote em V que deu uma alongada maravilhoso. E o comprimento dele vem próximo ali ao joelho. Gente, amei essa peça. Está super em alto, né? Essas peças assim com babados. E esse daqui está custando R$149,90. A maioria das peças que eu vou mostrar para vocês daqui hoje são coleção nova, né minha gente? Então tem esse precinho assim mais carinho. Mas eu também selecionei aqui para vocês algumas liquidações. Olhem só esse vestido como está perfeito. Amei essa modelagem. A estampa dele também está linda, né? Esse verde musgo que é o fundo dele com essas bolas grandes bem pretas. Ficou lindo. Essa fenda maravilhosa deixou o look assim um pouco mais sensual, né? Gostei bastante desse decote quadrado. A manga dele é essa manga assim que fica mais fluida, né? Fica mais ampla. O valor dessa peça aqui R$119,90. Ele está na liquidação. Antes da liquidação ele custava R$249,90. Gente, essa peça está perfeita. Maravilhosa. Outro vestido aqui. Eu selecionei vários vestidos. Porque muitos de vocês, né? Estavam me pedindo para mostrar vestidos. Então, hoje eu selecionei aqui vários. Olhem só esse outro aqui. Amei essa peça. Esse vestido aqui, gente, é da coleção nova, né? A coleção se chama Nove Mares. E olhem só como esse vestido está lindo. É um vestido curto. Manga bufante que eu adoro. Tem esse decote aí que é um decote quadrado. Ele já vem com esse cinto aí, né? Que tem essa fivela em acrílico. E reparem só aqui nas costas, né? O cinto faz essa amarração. Gostei bastante dessa peça. Uma peça bem leve aí para a gente usar nesses dias mais quentes. O valor dele R$179,90. Quero que vocês pirem comigo nesse macacão. Eu adoro uma peça jeans. E esse daqui, né, gente? É uma peça jeans bem elegante. O jeans geralmente são peças assim mais despojadas. Mas esse vestido, não. Esse macacão aqui não está tão despojado, né? A modelagem dele é a modelagem mais arrumada. Ah, adorei esse babado que ele tem aqui na frente. Esse decote em V. O caimento ficou perfeito aqui no corpo da modelo, né? Ele fica bem certinho na cintura. Eu gosto muito disso, né? Das peças marcarem bem a cintura. Para deixar o look mais arrumado, mais feminino. Esse daqui está na liquidação. Ele está custando R$142,99. Antes da promoção, ele custava R$159,90. Outro macacão que eu pirei quando eu vi foi esse macacão amarelo. Gente, que peça maravilhosa. Amei. Eu amo essa cor, né? Eu acho que super combina aí com a pele morena. Ele tem esse decote em V. A alça dele é uma alça bem fina. Reparem só aqui nas pernas. Ele fica um pouco mais folgado, sabe? Tem essa faixa aí para a gente dar a cinturada, né? Que eu adoro. E esse daqui também está na liquidação. Está custando R$138,99. Antes da promoção, ele custava R$149,90. Outro macacão. Está vendo aí, né? Selecionei vários macacões. Esse daqui também está lindíssimo. Eu gostei bastante dessa cor dele. Esse azul claro misturado com esse branco ficou perfeito. O comprimento dele é um comprimento normal. Reparem só que ele ficou certinho no corpo da modelo. Eu adoro isso. Na lateral aí, gente, um pouquinho abaixo do seio, ele tem essa abertura. E o valor dele R$127,99. Antes da promoção, ele custava R$159,90. Mais um macaquinho aqui. Amei essa peça. Gostei bastante dele porque ele tem esse babado aqui na frente. Ele é bem parecido com aquele outro jeans que eu mostrei, que tinha um babado aqui na frente também. Bem estilosinho. Só que o comprimento desse daqui é o comprimento curto. Amei essa lavagem. O valor dele R$104,99. Antes da liquidação, ele custava R$129,90. Mais um macacão. Esse daqui está a cara da elegância, gente. Que macacão perfeito. Preto, né, gente? O macacão preto tem esse poder, né? A peça preta, né? Tem esse poder de dar elegância mais pro look, sabe? A cor preta não tem erro. Às vezes a gente fica com dúvida, né? Em comprar de qual cor. Gente, preto não tem erro. Comprou, acertou. E dá pra usar em diversas ocasiões. Esse macacão aqui tem esse decote quadrado. A manga bufante, que eu adoro. O comprimento dele, gente, é um comprimento normal. E reparem só que ele fica mais folgado. Além das pernas, ele fica um pouco mais folgado. Eu adoro isso. Ele também já vem com esse cinto aí maravilhoso. Que é um cinto encapado. Eu adoro peças assim. Esses cintos encapados, sabe? Deixa a peça também mais arrumada, mais chiquezinha. E o valor desse daqui? R$193,99. Antes da liquidação, ele custava R$199,90. Teve um desconto aqui, né, gente? Mas tem um descontinho assim, bem pouco. Vamos agora pra esse outro macacão. Que eu também amei a modelagem dele. Tá vendo aí, né, meninas? Tão mostrando várias peças assim, mais arrumadas. Mais elegantes pra vocês. Esse daqui é preto com branco. As cores, né? Nessa parte de cima aí. Fica com esse efeito de transpassado. Tem esse decote em V. Alça fina. E o valor dele R$149,99. Reparem só que as costas dele tem essa amarração aí. E essa faixa, né, dessa amarração é bem longa. Gostei bastante, né? Uma peça assim, bem estilosa. Vamos agora pra essa calça branca. Eu amo uma calça branca. Porque na minha opinião é muito elegante, né, gente? Peças brancas, pra mim, é a cara da elegância. Essa daqui é uma calça bag, né? Ela fica um pouco folgadinha. A modelagem dela fica mais folgadinha, mais confortável. Reparem só que ela tem essas pinças aí na frente, né? Nessa região pélvica, ela tem essas pinças. Cintura alta, maravilhosa, bem confortável. Eu gosto muito dessa modelagem. E o valor R$99,90. Tá na promoção, né? Ela custava... O valor, gente, é R$90,99. Ela tá na promoção. Antes ela custava R$99,90. Ela custava R$100, agora tá custando R$90. Teve um desconto aí de R$10,00. Me confundi um pouco aqui na hora de falar pra vocês. Mas, enfim. Vamos para essa outra peça aqui. Eu amei a composição desse look. Procurei esse cropped aqui no site pra poder mostrar, né? Falar o valor pra vocês, mas não achei. Achei apenas a calça. Gente, que look perfeito. Que look elegante. Vou mostrar pra vocês a calça, né? Que o cropped eu não consegui achar aqui no site. Essa calça é uma calça de cintura alta, lindíssima. Ela fica, assim, mais folgada no corpo. É, reparem só que ela fica mais folgada, mas o look fica, esse look, assim, bem arrumado, né? Porque o cropped tá mais, é certinho no corpo. Essa daqui tá custando R$114,99. Antes da liquidação, ela custava R$149,90. Outra peça aqui que eu amei foi essa calça rosa, gente. Meninas, que calça maravilhosa, né? O rosa tem o seu lugar. E essa calça aqui, o caimento dela tá perfeito. Cintura alta maravilhosa. Ela também tem essas pinças aí na frente, né? Tá super em alta, né, gente? Não sei se vocês repararam, mas tá super em alta essas pinças de calça e tal. De shorts também. Essa daqui é da nova coleção, né, Nove Mares. E o valor dela R$139,99. Gente, lindíssima. Tá super em alta, né? Cores, né? Seja rosa, seja verde, amarelo. E eu amo uma cor. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam também dessas peças mais coloridas. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero muito agradecer vocês por terem me assistido. Você que não é inscrita, aproveita pra se inscrever no nosso canal. Já deixa muito like nesse vídeo. Me siga no Instagram. Beijão pra todas vocês, hein? Fiquem com Deus.